Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Hoje eu vou fazer uma salada maravilhosa, vocês vão amar, fica muito saborosa. Então aqui ó, eu tenho rúcula que eu já lavei, aí eu vou cortar a rúcula grossa, vou cortar toda a rúcula. Sem cortar. Aí eu cortei a rúcula, agora eu vou cortar a alface, a gente vai misturar a alface e a rúcula. A alface também é a crespa, a gente corta um pouquinho mais largo, ó. Agora aqui ó, eu vou misturar. Eu vou misturar tudo aqui e vou colocar nessa vasilha. Aí vocês ajeitam bem bonitinho, pra ficar uma salada bem bonita. Então aqui eu usei meio maço de rúcula e meio maço de alface crespa. Coloquei. Agora, já ajeita bonitinho, eu vou colocar meus tomatinhos, cereja, vou decorar. Colocar os tomates. Olha que lindo tá ficando, gente. Coloquei os tomatinhos, agora eu vou com as azeitonas. Azeitonas eu coloquei menos. Vocês podem colocar qualquer tipo, tomate seco, mussarela, fica a gosto, gente. Agora, eu vou colocar palmito. Eu vou colocar... Partiu palmito. E vamos colocando pra ficar bem bonitinha a nossa salada. Essa salada faz o maior sucesso, gente. Vocês vão amar. Colocar o palmito. Viu como é fácil, ó. Vai ficar uma salada saborosa, bonita. Que vocês podem servir com carne, com peixe, com frango. Agora eu vou colocar alcaparras. Agora, gente, é o mais importante. Eu vou colocar mostarda. Agora eu vou vir aqui, ó, com a mostarda. Vou colocando. Esses temperos também é a gosto, gente. Quem gosta muito, coloca muito. Agora eu vou colocar o shoyu. O bico do shoyu tá muito grande, então vou jogar assim, ó. Senão vai cair demais. Agora vem com o azeite. E o queijo parmesão ralado. Gente, olha que lindo isso. Essa salada. Olha que maravilha que fica. Eu vou servir ela agora com a traíra frita. Fritei uma traíra pra gente comer a salada com a traíra. Olha que delícia. Olha que linda que ficou. Vamos arrumar aqui. Olha que lindo ficou, gente. Olha. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.